Como é que é, malta do Aço? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos abordar o tema que indica aqui em baixo ou aqui em cima, depende do dispositivo que vocês estiverem a ver, mas vamos abordar quanto é que se gasta numa inspeção B. Porque eu vejo aí nos grupos de Facebook, nos Desondas, nos Cups, nos Ibizas, etc, muita confusão porque a malta diz, eu gastei isto, eu gastei aquilo, eu mas eu gastei mais, mas eu gastei menos, malta. Vou tentar aqui esclarecer da melhor maneira possível e na primeira pessoa. Sim, porque eu também já ouvei inspeções B. Eu não sou diferente de vocês. Não foi recente, não é uma coisa aqui que aconteceu ontem, ontem ou semana passada, mas já levei inspeção B. Sei como é que é o processo porque já tratei, ok? Então vamos lá por partes. Primeiro que tudo, a multa. A multa são logo 250 euros, vou apontar aqui na minha calculadora. Vocês pagam logo 250 euros ou pelo menos é a multa que a gente vos passa de alteração de características. Depois cabe a vocês aceitar, não aceitar, contestar, não contestar, pronto. Mas essa multa, os 250 vocês não se livram. Depois, a própria inspeção, quanto é custa? Mais 109 euros. Eu não sei agora os preços de 2022, mas quando eu levei foi mais 109 euros. Temos aqui já 359 euros. Vou pôr mais um para ficar certo. 360 euros. Números redondos que a gente gasta gota. 360 euros. E ficamos por aqui. Não, vocês têm que ainda pagar mais 15 euros no IMT para poderem levantar o documento que vai ser o que vos permite ir fazer uma inspeção B. Porque mesmo que vocês vão com o carro para fazer inspeção B, ele não vai constar lá no sistema para fazer inspeção B. Até que vocês vão ao IMT tratar desse papelinho que vocês têm que ter para fazer a inspeção B. Que aí sim, os próprios centros já vão ter a informação que esse carro é para fazer uma inspeção do tipo B. Os centros de inspeção B. Lembrando, nem todos os centros são centros de inspeção B. E dizem vocês, 375 euros está feito. Não. Porque vocês têm que levar o carro de reboque. Podem ser piratas e levar o carro a andar. Vocês é que vivem, vocês é que curtem, vocês é que sabem. Mas, é um risco. Vamos contar aqui, vá. Ou seja, vá, que vocês conheçam um amigo que tem um reboque e tal. Mais, sei lá, 100 euritos. Mais, 100 euritos. Ok? 100 euritos para o reboque. Temos aqui, 475 euros. 250 da B, 110 da inspeção, 15 no IMT e puxa 100 euritos para o reboque. Mas, vai haver malta que gasta mais, vai haver malta que gasta menos, vai haver malta que não gasta nada que vai andar. Mas, para a inspeção B, temos sempre aqui, 475 euros. Destes 475, meus amigos, dificilmente vocês se livram, porque vão ter que gastar isto, se querem ver o vosso assunto resolvido. Este valor, partindo do princípio, que o vosso carro, foi colocado novamente, nos parâmetros originais, por vocês. Porque imaginem que vocês gastam num mecânico, mais, mais, 300 euritos a colocar as coisas originais para ir a uma inspeção B. Montar um catalisador, montar um sistema de admissão de origem, tirar um rebaixamento, tirar umas películas, etc. O que seja. Vamos por aqui 300 euritos, vá lá, que seja menos, seja mais, mas, aqui pelo meio. Números redondos, malta. A pôr o carro original, a tratar da documentação toda, nunca se livram. Aqui deu-me 775, mas, mas vá lá, vou baixar um bocadinho, podem vocês fazer as coisas, ter amigos, etc. Nunca se livram de 600 euritos, 600, 700 euros, de uma inspeção B, que é um completo absurdo. Num país com o ordenado, que a gente ganha tipo 600, 700 euritos, 750, 800, mais coisa, menos coisa, é o que a gente ganha aqui. Para resolver uma inspeção, ser o valor do ordenado, que a malta ganha, eu acho que é um absurdo. Mas é o que é. Estes são os custos, isto é o que é, e eu sei porque eu próprio já levei uma B. Malta, digam-me aí nos comentários, se têm mais alguma dúvida, seja deste tema, seja de outro tema, que eu vou tentar fazer aqui videozinhos assim, se calhar um pouco mais rápidos, mas diretos ao problema, e como se resolver, ou tentar resolver. Espero que tenham curtido, este é o valor que vocês gastam, numa inspeção B, que até pitas! Vai malta, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás! Tchau!